Galera, eu acho que a Alessandra achou o gorila, pelo menos é uma foto ali, vamos ver se realmente existe gorila. Nós viemos aqui, o que eu queria é ver um gorila. Aqui chegamos galera, ao recinto dos gorilas. Vamos ver se a gente tem sorte, o guerreiro já está lá, na toca do gorila. Olha lá galera, olha isso aí. Isso aqui é um gorilão? É lá, eu pensava em um gorilão. É gente, esse gorila não é tão grande não. Não é tão grande aí, olha. E essas são os filhotes. Olha esse guerreiro. Ele é grande. Olha lá. Olha lá galera, bem deitadão lá, de boa. Vai dar para ver ele ali. O gorila ali é grande. Olha a ideia dele. Eu acho que é. Galera, olha lá. Isso sim é um gorila, hein galera. Caraca, que lindo. Olha, que legal. Ele está aqui na frente. Está fazendo xixi galera. Galera, agora nós estamos aqui no recinto das cobras. Olha que legal. Vocês conseguem ver uma cobrinha lá em cima, né? Olha lá. Olha lá, vai lá. Olha lá. Olha lá. Esse aqui tem o que? Calando ali, mas calando da gripeiro, não? Olha a claridade. Olha ali. E aí, galera, é a Jeboia do Cerrado. Olha, olha, olha. Olha aquele cartão. Olha, se deixar. Olha, basta. Aqui as tartarugas. Olha o tanto. Aqui, pelo Citaruga, como é que é legal, tem? Sim. 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 Olha aquela gigante. Olha aqui. Olha que legal, galera. Onde você vai? Olha. Vem cá, filha, que você vai gostar aqui. É. É. Ir em casa, olha que nem que você vê. Galera, olha o tamanho que ela cobra. Quase não dá pra ver, gente. Mas olha que ela é muito linda. Tá enroladinha. Olha o cara dela, gente. E olha essa aqui, gente. E olha essa aqui, gente. E se você consegue tampar a qualidade, né? Você fica aí. Não dá, né? Não. Você não pode estar aqui, né? É ali, ó. Gente, olha essa cobra aqui. Pertinho de mim. Aqui é outro tipo de cobra. É isso aí, galera. Tem cobra de tudo quanto é jeito aqui, gente. Cobra de tudo quanto é jeito. Galera, olha o tamanho dessa cobra, gente. É cobra pitão. Tem essa amarela aqui. Tem uma mais escura lá atrás. É bem que ela podia sair dali pra gente ver. É dessa que o pessoal costuma tirar foto, não é? É. E aí de trás é uma sucuri. Uma sucuri. Sucuri é amarela e é pitão. Pitão. Muito grande. Gigantesca. Essa é enorme. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que não dá pra ver, não. Tá ali atrás da árvore. Olha a grossura dela aqui, ó. Tô vendo como é que eu tô aqui. Tá bem aqui, ó. Tá ali atrás da árvore. Bem gigantesca. Tô vendo como é que ficou garrado, hein? E aí, guerreiro, você tá gostando de ver o Tamanduá? Tá legal, né? Olha só. Muito legal. Oi. E logo ali em cima tem o... Qual o nome daquele bicho lá, Gustavo? Uriss. Uriss. Ele fala Uriss Cacheiro. O Uriss Cacheiro. Tá comendo um coco ali também, galera. Degustando. Ali dentro ali tem um outro ouriço. Ouriço ou ouriço? Ouriço. E o Tamanduá tá subindo, gente. Olha lá ele. Olha lá, Alessandro. Que bonito, né? É. A natureza é linda, né? O bichinho. Vai subindo. Vai subindo, galera. Segura com o rabo também, olha lá. Se ele cair ali... Vamos ver pra onde ele vai? Acho que ele vai pra casinha dele, hein? Parece que ele tá de roupa, né? E vai ele, galera. Voltou. Ih, tá indeciso. Vai, eu volto. Ih! Bugou, bugou, gente. E então, galera. Aqui, ó. Olha só que interessante. Ali atrás tem um ouriço saindo da sua casinha. Olha lá, galera. Um ouriço ali saindo da sua casinha. Andando. Aqui em cima. E logo do outro lado lá tem o Tamanduá também. O Tamanduá é meio maluquinho. Ele vai pra lá e vem pra cá. Ó, ó. Ele não para. E ali tem o ouriço. Muito legal, galera. E aí, Guerreiro. O que você tá achando aqui do zoológico? Os animais também, cuidado, né? Tá legal, né? Olha aí, formiga aí pra Tamanduá. Olha, fizeram até um formigueiro aqui pra Tamanduá. Eles são muito espertos. Gente, tá muito legal. Mas aqui na frente a gente tem os viadinhos. Vou mostrar pra vocês. Ó, não é esse o viadinho não, gente. O Tamanduá, bandeira lá. Olha lá, gente. O Tamanduá, bandeira. O Maloc, ele se esconde. Ele tá lá atrás das coisas. Vamos vindo pra cá, Guerreiro. Ele que vai passar aí. Fica parado. Ele tá lá atrás. Fica parado. Ali, galera. Aí, vai passar aí, ó. Olha lá. Aquele lá, galera, é o Tamanduá, bandeira. Vou puxar o zoom aqui pra vocês verem. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Você sabe o que eles comem, né? Formiga? Formiga, cupim. Cupim. Olha ali o viadinho, Guerreiro. Vem ver. Olha lá o viadinho, gente. Vamos chegar mais perto dele. Tá vendo o viadinho aí, Guerreiro? Tô vendo o viado ali, ó. Olha ali, Lili, ó. Viadinho. O viado tem chito, mano? É, tem. Ué. Então tá bom. É veado catingueiro esse aí, ó. Ah, ali, gente. O nome dele, ó. Veado catingueiro. Veado catingueiro. Que bonitinho. Muito pequenininho. Uma gracinha, gente. Olha, ó. Isso aí é comida predileta das onças, né? Aquele outro lá. Aquele outro ali, ó. E lá atrás é avestruz, né? É ema. Ema? É. Ema. Olha o viadinho. E lá atrás, o Tamanduá, bandeira. É isso aí, galera. Já vimos o gorila. Já vimos o hipopótamo. Já vimos a zebra. O elefante. Né, guerreiro? É. Agora tem um gato ali, ó. Tem um gato lá. E um gato aqui. Olha aí o gato que eu achei, gente. Esse tá em extinção, hein, gente? É. Tá raro, né? Ela vai cagar. Olha, gente. Que nego. Fazendo cocôzinho, viadinho. Aqui, galera, é o recinto dos macacos. É recinto que fala, guerreiro? É. Não deixou de ser. Esses macacos são piquititinhos, ó. Não é igual aquele gorila que nós vimos agora há pouco. Olha só. Esse aí se chama macaco barrigudo. Será? Olha lá. Eles são pequenos. A reprodução desses animais aqui no zoológico é importante contribuição para a conservação e integração da espécie. Eles estão tentando reproduzir aí, ó. Tô lendo aqui, galera. É isso aí. Olha, gente. Tem até esquina aqui. Olha que bonitinho, gente. Que fofinho. Vai ele. E aí, galera? Olha que legal. Aqui no zoológico, ó. Não vi uma girafa de verdade, porque ela, infelizmente, morreu. Mas tem uma girafa ali. Elefantinho, elefantinho. Lá tem um camelo. São várias esculturas que eles fizeram de animais. E olha que interessante, galera. Eles fazem o desenho, essa escultura aqui. Parece até vergalhão. E depois coloca aquela planta trepadeira, né, Alessandra? Que fala? Muito maneiro. Se vocês quiserem fazer no quintal de vocês, fica top. Olha a girafa, que perfeição. O elefante. É isso aí, galera. Estamos saindo aqui agora do parque. Já está quase vazio já. O guerreiro já está aqui. E vamos partir, né, Alessandra? Bora. Partiu, galera. Olá, guerreiros e guerreiras. E aí, pessoal? Curtiram com a gente? Só no zoológico a gente vê isso tudo aí, né, que nós mostramos para vocês. Todos os animais, os répteis. Foi legal o dia de hoje? Gostaram? Curtiram? E se curtiu? Se curtiu, galera, compartilha, se inscreva e curta o nosso canal. É isso aí, galera. Selma, guerreiros!